Viado, olha o que ele tá falando. Salve, vem cá não. Os mod mandou, os mod mandou. Os mod mandou, os mod mandou, cruzão. Os mod mandou, cruzão. 100 cara live. Vocês vão cuidar de mim hoje? Eu tô sobrinho, não tô comendo não. Vem aqui, vou tomar um shot pra comemorar. 100 mil caralho! Porra! Obrigado! No começo do ano começou essa loucura, ninguém acreditava. Tamo aqui, filme posto, obrigado a todo mundo que tá aqui. É nóis, sejam bem-vindos. Aperta aí pra seguir o canal. Correm nessa aventura com a gente. E lembrando, sempre um sorriso no rosto. A nossa amizade. Marco tá aqui atrás, o homem sabe dessa construção. Entendeu? Tá comigo desde o começo. Boquinha também. Isso aqui é um abraço de parceiros, entendeu? Pra comemorar essa loucura toda que a gente tá vivendo. Essa parada que tipo, nós nunca sonhamos de estar aqui nesse momento. Com 100 mil pessoas acompanhando nós na live. Sempre foi uma parada pra gente se divertir. Sempre foi uma coisa sem pensar em números, sem pensar no dinheiro. Só pelo amor, pelo carinho, pela paixão. A gente chegou nessa loucura na amizade, sabe? E é difícil de ver isso hoje em dia. Só queria agradecer por ter vocês do meu lado. Boquinha também, desse jeito louco dele. Obrigado, Chad, por estar com a gente aqui. É nóis. Eu tô louco, tô bêbado. Tô curtindo, tô feliz demais. Hoje, pra ter um recorde. A gente tem um link pra vocês... Você não quer ver a D, tem um link de graça aí pra vocês. Pra você não ver a D, tem um emote do Carlinhos. Vocês não veram pra eu pagar, rapaz. Marcos, anos atrás, ó. Meu parceiro de desde 12 anos de idade, isso aqui, entendeu? Esse homem tava perdido no mundão. Saiu do mundo errado, entendeu? Tava na faculdade com os amigos errados. Veio pro lado certo com a gente. Hoje é um moleque totalmente diferente. Sempre foi esse moleque gente boa. Sempre visto nele. Ele é vocês aqui. Vocês têm noção que ele vê o chat 100%. Ele é o cara que tá guiando a câmera. Às vezes a galera não tem noção da importância desse homem aqui comigo. O cara que tá, às vezes, atrás, pensando nos conteúdos. Só tem que agradecer esse homem aqui. Esse é o diretor da live. Esse homem é o que para e pensa nos idades, quem chamar, tudo mais. Enfim, obrigado a vocês todos. Cabritinho, não tá nem escutando o que a gente tá falando, tadinho. Cabritinho, 100k na live, porra! 100 mil, 100 mil na live! Jério, eu topei, pô, foi mal. E é isso que faz a gente ser quem a gente é. Obrigado mesmo, obrigado mesmo, rapaz. Obrigado por estar aqui com a gente. E obrigado, John, pela iniciativa, pela porra toda que você faz por a gente. Também você merece pra caralho. Você sempre joga pros outros, mas você merece pra caralho. Brinda, 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 brinda! Vai, porra, porra, porra do seu. Não, para. Xote, 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 é melhor, é melhor. Eu vou ficar muito louco, não. Xote, vamos. Bora! Bora! Parabéns, aí, ô, deu 100k? 100kzinho. Parabéns! Ai, caralho, valeu, meu amor. E vamos subir lá de novo, vamos. Tá certo, mano. Cara, vejam só que a gente passou de 10 minutos. Vamos ter eu indo. Eu até esqueci de que você beijou minha mulher, é foda, eu te amo Sazon, eu temperei gostoso pra você, gostou todo o tempinho, eu cheguei a sentir o lábios dela, é que antigamente eu já tinha dado um feijo gostoso, é que ninguém sabe dessa, aí hoje de novo a gente repetiu, Deus é maravilhoso, com a mulher da cana, meu prazer, Deus é maravilhoso, vou te falar, de sempre, te falo você, moleque dourado, tudo que você bota na cabeça eu quero fazer, você sempre fez, e não só fez, mas fez de um jeito astronômico, eu te amo, sou teu fã pra caralho, eu vou olhar pra você, eu te amo, sou teu fã pra caralho, estamos juntos na vida, sempre, 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 esse aqui é meu irmão, desde que eu tinha 12 anos, essa minha loucura, ele tava lá do meu lado, eu te admiro pra caralho, o Marco não é campeão não, rapaziada, ele tava no começo, ele saiu como é que foi, isso aqui é uma vitória do caralho, é uma vitória do caralho, mano, é uma vitória do caralho, vamos comemorar, vamos comemorar, vamos comemorar, é uma vitória do caralho, isso aqui, viado, papo hétero, não é pra qualquer um não, mano, não é pra qualquer um não, olha, o John eu acompanho desde o início, quando ele começou, a gente tava conversando sobre isso hoje, elogiei ele fora das câmeras, tô elogiando que ele bateu 100 mil, porque o que é difícil hoje, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é a consistência na carreira, muita gente aparece, some, muito cantor some, aparece, 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 a hora que consegue manter uma carreira longeva, inovando o tempo inteiro, é só gente foda que tem cabeça, criatividade, então moleque, tá muitos anos já fazendo, o sucesso não é à toa, então parabéns, é consistente pra caralho, é consistente o segredo, mantê-los, mantê-los. Foda, foda. Cadê o shot? Valeu, Pyonguiz. Mas é, mano, foda. Vê quantas pessoas nasceram na internet e sumiram. Eu vou falar agora um bagulho de coração, quando eu puxei o mamal aqui, vou falar da história do BDJ, eu puxei esse cara, muita gente criticou, muita gente me sacrificou, falou, ah, você tá puxando um cara cancelado, um caloteiro, é um cara que, pô, já foi top no Fifari, só que não é confiável. Eu sempre vi talento nesse cara, eu sempre notei que o coração desse cara era puro. Puxei, entendeu? Enisão faz parte do começo, eu vou mencionar hoje ele aqui, Enisão fez parte do nosso começo, fez uma grande trajetória com a gente no começo, sabe? E o mamal, logo quando ele veio, um dos primeiros caras que falou, o mamal é pica, foi o Enisão. Foi, eu sei disso. Então ele faz muita parte disso. E até hoje eu falo o que pra você? Eu falei hoje. E o mamal, ele era pica dentro da Los Grandes, se perdeu, busquei ele pra nós, reconstruí a cabeça do homem, tô tentando mexer um pouquinho ainda, mas esse cara é foda também, o coração dele, do Gélio, ah, meu parceiro há mil anos, o Gélio tá aqui, o Gélio nem, eu vou falar, eu vou falar agora, o Gélio nem sabe o que é live, vocês falam, ah, Gélio sem conteúdo, Gélio nem sabe o que é fazer live, é um parceiro meu de resenha de mil anos, e é o que eu digo pra vocês, às vezes, o Piong tá aqui, ó, vou falar, nesse meio de internet que a gente vive, a galera é muito mimizenta, naivos em pé, muito, às vezes quando você recupera a gente do bem, que às vezes não tá no maior auge junto e faz uma loucura, dá nisso no vídeo, eu só queria agradecer, o Piong sabe como é que é esse meio, essa bolha, como tem a galera maldosa, tem a do bem, eu mesmo saí dessa loucura, tô aqui, gente, e vambora, desde 2009, carreira, 17 anos de idade, eu comecei na TV, 2013 eu entrei na internet, 10 anos esse ano, acompanhei todos os altos e baixos de novos youtubers, nova geração, todos os ciclos de redes sociais que não existiam, era só youtube, depois foi crescendo os outros, agora tiktok, views, shorts, mano, todo esse ciclo, o negócio é consistência, realmente tem muita gente, nariz em pé, saiu do zero, a não valoriza, �ato, Coelho, vamo presa, 형... Abora pra cima então! Você vai辦法 em pé para a plateia? Essa daqui é para você chato! Essa daqui é para você, chate? . 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 Tiana, te amo, minha esposa. Pega no meu pedestal. Não tô bebendo, não.